Olha, eu sou segipano, nasci em Aracaju, minha família é de Nossa Senhora da Glória, meus pais saíram de Segipte em 78 por aí, para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. De lá de Bom Jesus da Lapa, meus pais foram para as Agrovilas, que é a Serra do Romário, quando nós chegamos nas Agrovilas, só tinha mesmo, que eu me lembro, a 9, Agrovilas 1, que é até onde eu sei, já tinha casa. Na 18, não tinha casa ainda, quando nós chegamos, o INCRA estava dando as terras, que lá são lotes de 20 hectares e uma casa. E quando nós chegamos lá, quando meu pai chegou lá, não era nem nascido ainda. Quando meus pais moravam em Bom Jesus da Lapa, minha mãe foi ter lá em Aracaju, né? Então, de lá voltamos, quando já voltamos, nós voltamos lá para Agrovilas, nós morávamos na roça, naqueles barraquinhos de taba, de barro. E foi quando o INCRA foi, fez umas casas, colocou energia, colocaram energia, nós fomos morar na Agrovilas, nós morávamos na roça. A gente vem de uma família, eu venho de uma família muito humilde, né? A gente sofreu para caramba. Não é fácil a vida, né? A gente não tem condições de nada. Minha mãe quer fazer as roupas para a gente usar. Meu pai e minha mãe foram lutadores, brabo, para criar a gente. O que, graças a Deus, o que meu pai deixou para a gente foi a educação, né? E deixou a gente ser... Sempre meu pai dizia, olha, eu não posso dar o luxo a vocês, mas o que eu posso é só... Dignidade, né? Dar dignidade a vocês, ensinar a vocês nunca ter inveja de ninguém e pegar nada dos outros. Sejam vocês. Não tenha inveja de ninguém. Não tenha inveja, que isso a gente não leva para canto nenhum. Então, meu pai me ensinou muito isso aí. Graças a Deus, eu segui os conselhos do meu pai. Hoje, agradeço muito a meu pai pelo que ele tem feito para a gente, né? Criou 11 cabavéis, 7 machos, 4 mulheres, deixou mais novo. Deixou que ainda... Dos homens, eu sou o mais novo. E das mulheres, tem uma menina com 41 anos. E, graças a Deus, a gente vem seguindo aí os conselhos do nosso pai. Então, a gente só tem a agradecer por isso. Hoje, eu morei 12 anos em custódia e hoje eu estou há 6 anos em Arco Verde, Pernambuco. Vem essa pandemia que eu passei quase 2 anos lá na Bahia. Voltei para Arco Verde de novo e estou lá pela cidade de Arco Verde. Arco Verde de novo e estou lá pela cidade de Arco Verde.